aí pessoal todos os ingredientes para dar uma bela cagada vai dar merda ou vai dar certo caiaque my way fish já em cima do carro aqui olha my way fish sensação do momento verdadeiro iate dos rios e mares aí Brasil afora e olha o motor dá um close motor Yamaha 30 HP vai dar certo não sei bora tirar o caiaque a gente vai colocar no Rio de ataque na beira do Rio vamos descer Bora tentar instalar um carro não é para esse tipo de motor esse caiaque mas não custa nada pescador criativo fica naquela ansiedade será que ia dar certo será que não vai dar certo será que vai virar será que vai aguentar será que vai suportar o peso como é que ele vai se comportar eu não sei você também eu tenho certeza que não sabe porque eu acho que não teve nenhum doido que tentou fazer isso eu vou tentar fazer e vocês vão acompanhar a gente do zero acompanha aí o vídeo tá só começando vai dar cagada eu não sei Bora ver agora e vai dar certo ou não vai 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 caiaque vai 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 e se virar um caramba esquecer a tampa do dono não preciso não não caiaque my wayFiss pessoal 50 quilos de peso de casco já tá gravando já 50 quilos de peso de casco cuidado aí Bruno 3 metros e 42 de comprimento 50 centimetros de altura um metro de largura tá top aqui em cima da praia aqui e agora a gente vai tirar o motor 30, tá show bora lá, tirar o carote aqui carote aqui esse carote aí prestado o meu carote lá do 30 tá no terreno emprestei esse aqui do Ramon, tamo junto Ramon vou deixar aqui, colocar com o bico dele direcionado pra água já pra facilitar o motor aqui ai tá na água o teu não coloca ele de basculado né e aí depois a gente só pá a gente vai atravessar, se der certo a gente vai atravessar é a mapa parar meu amigo é botou 30 sendo carregado aqui mais de 50 quilos não é leve não é pesado olha eu vou te dizer uma coisa se isso aqui é aguentar tu é louco tá maluco eu eu juro pra ti pega aqui Moisés não tu tá gravando pode continuar aí eu vou te dizer uma coisa se isso aqui der certo tá maluco isso aqui é descomunal né não é mesmo não é Moisés não é Moisés ora não olha só já deu certo 30 HP caiaque my way vai dar certo ou vai dar merda vai dar certo tomara que dê certo agora a gente vai encaixar ele aí vem encaixou dos dois lados encaixou encaixou dos dois lados bom sinal tá maluco Moisés pessoal pra quem não sabe esse my way aqui ainda não é o meu esse my way aqui é do Moisés ele cedeu pra te gravar esse vídeo e aí Moisés vai segurar ou não vai mano eu acho que nós vamos ficar sentado esperando um bom tempo aqui que tu vai que tu vai chegar no afuá o meu my way ainda tá na loja lá e o Moisés falei Moisés tu tá disposto tá disposto a colocar o 30 no teu mano vem e bora ver a merda que vai dar eu acho que não vai dar merda não ó aqui já tá já baixo pro lado falta só apertar aí é traque ele aí bora fechar ó tô apertando aqui já ele apertei na base vou apertar o outro lado aqui acho que o Breno já apertou aqui ó já tá apertado os dois já tá bem encaixado mesmo bem encaixado agora eu vou subir ele aqui e vou travar ele aqui travei pronto tá aí encostou lá também desse lado tá certo tranquilo aí eu vou descer ele aqui pra ele ficar travado pronto máquina tá pronta caiaque byway já com motor Yamaha 30 HP instalado proa na água a traseira aqui a gente vai ter que arrastar motor 30 aqui na traseira a gente vai colocar a cadeira logo aqui e como a gente não tem acelerador remoto e a ideia nem era fazer acelerador remoto é só pra ver se ele realmente vai sair daqui se ele vai se comportar aqui a gente tá falando de mais de 50 kg só aqui na traseira do caiaque bora ver vou ter que acelerar aqui mesmo com o braço pra trás se der certo a gente ainda tem que colocar gasolina né a gente vai colocar gasolina ali bora colocar no nível mais baixo que eu não sei como é que é que vai se comportar esse motor nível mais baixo instalado colocar gasolina no carote aqui pessoal gasolina no carote e depois daqui rio pronto gasolina ok que assim não encaixa depois que ele subir é quando subir ele vai encaixar aqui isso maio é indo pra água maio é indo pra água hein bora ver como é que ele vai se comportar tchan 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 um garoto quase vendo quase tá quase tudo na água opa soltou soltou bora ver caramba olha só mais de 50kg aqui e ele tá tranquilaço olha isso eu tinha eu tinha essa dúvida olha só se ele ia tombar se ele ia virar pro lado se ele ia ficar com a traseira muito baixa olha aí 30hp lá atrás mais de 50kg lá na posição traseira concentrado gasolina lá atrás e olha o comportamento do maio aí não levantou quase nada aqui na frente é certo que aquele motor não é pra esse caiaque é apenas uma experiência maluca que o pescador criativo tá fazendo aqui não façam isso em casa tá nem no rio motor 30hp aqui olha o posicionamento de casco do maio aí posicionamento de casco do maio aí beleza não tem nenhum peso aqui na frente deixa eu mostrar pra vocês o certo deveria ter mas aqui é só uma experiência não tem nada nada olha aí totalmente ovo totalmente vazio fechou aqui bora fechar aqui bora fazer funcionais esse meu motor aqui tá parado há mais de um ano espero que ele funcione pressão meu amigo pressão agora antes de ligar antes de descer o motor eu vou dar uma remada nele pra ver como é que ele vai se comportar o maio é difícil meu amigo é exemplo de estabilidade olha o peso que tá lá atrás tá maluco senta levanta vem aqui pra frente e motor 30 HP lá atrás vem aqui pra trás faz o que tu quer aqui pega tua curva mexe aqui fica em pé levanta vem aqui na frente olha pega o que tu quiser acesso interno não tem nada aqui olha filma aqui filma aqui Breno olha não tem nada aqui não tá fazendo contrapeso não tem se eu tivesse colocado ficaria ainda melhor não coloquei contrapeso faço o que eu quiser quero sentar aqui na frente sento e o motor 30 HP lá atrás dá um close tá maluco venho pra cá venho aqui sento passa remado o que tu quiser e o caiaque tá aqui segura agora a gente vai fazer o teste a gente vai amarrar o motor no casco como é a primeira vez que eu tô usando com essa potência eu não sei nem se vai dar certo na pior das hipóteses se a gente virar se ele cair se ele desacoplar a gente não vai perder o motor a gente vai amarrar o motor ao caiaque será que só eu sou maluco eu acho que o Moisés é maluco também de ter topado o Breno é maluco de estar aqui também ajudando né Breno e o Breno também vai comprar o maio aí dele né Breno se Deus quiser tá amarrando aqui o motor no caiaque a cinta tá amarrada aqui e o Breno tá amarrando aqui ó agora a gente vai descer aqui o motor pra poder acoplar a gasolina e agora de uma vez por todas fazer o teste que todo mundo tá esperando que eu tô esperando pra ver se realmente vai dar certo se não vai dar certo se pode acelerar se a gente vai sair sequer da beira eu acho que vai acompanha eu sei que tem muita gente do outro lado achando que vai dar merda esperando dar merda eu espero que não dê um pouco mais pouco pra cá agora pronto desceu pra onde eu quero dá um close aí Breno olha só tá reto aí ele se tá pra cá aí ele se tá aqui ó nessa posição aqui longe do casco a gente vai acoplar aqui o carote no motor encaixou tá agradecer aqui ao Ramon eu esqueci o carote desse motor lá no terreno e ele prestou pra gente fazer esse teste a gente já colocou gasolina bora torcer pra dar certo aqui esse motor tá no ponto morto agora eu vou bombear aqui Moisés abriu o suspiro aqui eu bombeei aqui a pressão já tá boa bora ver se vai funcionar lembrando que esse motor tá parado há um ano puxar a falgador aqui Moisés lembrou ah garoto nem menos sinal hein é um 30 HP pessoal é um 30 HP não é qualquer motor voltou a funcionar há mais de um ano parado lá em casa barulho seduzente contido muita potência acoplado ao caiaque My Way Breno dá um close caiaque My Way aqui tá no rio já tá tudo instalado gasolina acoplada eu não sei até que potência eu vou poder acelerar mas eu já percebi e eu acho que eu vou conseguir sair daqui da beira depois que eu sair daqui da beira que eu vou desenvolver e ver até onde eu vou e vocês vão tá comigo que vocês vão tá aqui olha na minha primeira pessoa motor 30 HP ligado tá no ponto bom olha a potência desse motor tá maluco agora chegou a hora da verdade tá aqui Breno aí gravando vou ligar agora o motor aqui novamente desliguei só pra colocar o corta-circuito não vai dar pra ficar no meu pulso porque tá muito longe de lá o certo seria um acelerador remoto como não tem a gente vai puxar ele mais pra fora aqui e agora eu vou ligar ele tá no ponto morto tá ligado de primeira agora eu vou subir no caiaque afasto do caiaque pulo trago pra cá puxo no remo pra ele não ficar muito próximo lá da beira tá tudo ligado até colocar aqui ó ó vou me afastar aqui da beira o motor já tá ligado me afastei já dá pra acelerar ele seja o que Deus quiser Breno Moisés o Michael Show apareceu ali porque viu nos nossos grupos eu tô postando ao vivo aí pra quem tá no nosso grupo de whatsapp ó o fio na barriga tá grande viu eu não sei é a primeira vez eu não vou poder acelerar muito eu ainda tenho que engatar ali a primeira se der merda ali deu merda ainda tem a primeira hein já tirei da inércia o motor tá aqui olha vou acelerar agora aos poucos pra não dar cagada aqui lembrando não dá mais pra voltar atrás mas acabei de lembrar que eu tô sem colete não façam isso em casa tá não façam isso em casa o motor tá aqui vou acelerar um pouco aqui ó acelerei agora eu tô com medo tá maluco eu não costumo aqui é é ficar com o braço pra trás eu tô primeiro ganhando segurança vou voltar aqui ó vou fazer a curva bora ver se ele faz uma curva bacana botou 30 meu amigo ó já tá numa velocidade aqui razoável já tá numa velocidade razoável aqui tô acelerando o motor tá ali atrás ó o motor tá ali atrás e é o 30 HP no vai ruim meu amigo tá maluco opa 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 não posso não posso autoconfiança é a pior coisa que tem tá autoconfiança é a pior coisa que tem cuidado Felipe não ganha tanta confiança assim é gostoso é bacana acelerar mas tenha cuidado tá esse caiaque aqui só tem um dreno não entra praticamente nada de água só que esse único dreno que tem eu esqueci de colocar tá lá na beira ó e mesmo assim entra muito pouco ó entra muito pouco se tivesse com o dreno tava seco aqui dentro tava seco tô aqui ó tranquilaço tô me sentindo seguro e não é o motor pra esse caiaque mas por aí você tem noção da máquina que é o maior tá maluco olha ele lá atrás vou acelerar um pouco mais já tá com marola viu já tá com marola tá maluco olha aí é máquina é máquina é máquina não é pra você motorizar com 30 HP mas por aqui você tem um parâmetro suficiente do quanto esse caiaque suporta tá pra você colocar aguenta o 15 tranquilaço garoto provavelmente vai ser meu motor viu eu tava em dúvida entre um 9 e um 15 mas depois desse 30 aqui meu amigo é 15 na veia vou decidir a marca ainda não decidir olha a curva aqui olha a curva olha a curva tranquilaço olha o pessoal lá na beira agora eu vou acelerar um pouco mais bora lá tá maluco eu acelerei agora sabe o que aconteceu a proa baixou interessante isso filma aí filma aí filma aí agora vou aqui pra beira pra chegar próximo deles pra eles fazerem eu ter que ir pro Instagram lá vai lá vai hein se der merda haha garoto teste finalizado com sucesso tô aqui em Jalabeira do Rio com o nosso amigo aqui Brilho e Moisés que deram suporte hoje tá aprovado? aprovadíssimo tá aprovado? aprovado tá maluco o caiaque My Way Fist com o motor 30 HP é pro motor 30 HP? não esse caiaque não é pra isso inclusive a Bruden fabricou e recomendou 5 HP mas você já tem parâmetro e noção suficiente do quanto essa máquina tem condições de suportar tá realizado o teste com sucesso tô aqui na beira do Rio Amazonas o maior rio do mundo de água doce tamo junto Moisés tamo junto Breno e o Michael Scho também chegou aqui né Michael pra fazer o teste tá maluco e ele tem um Hunter Fish Up ele remou aqui no My Way e disse o que? é bom remar leve o caiaque leve pra caramba e ele com o motor 30 chegou a ver com o motor 30 tá maluco tá maluco anda demais mais uma vez esqueci de colocar colete mas aqui a gente só andou na margem e eu não ia é muito longe a minha casa e eu não ia deixar de fazer o teste só por causa do colete porque aqui eu tive a preocupação de estar na margem tanto é que aqui por exemplo aqui é raseiro aqui é raseiro eu desci lá embaixo pra vir pra cá pra hélice do motor não encostar na praia e aí tava raso e tem também um bombeiro aqui olha né Bruno bombeiro aqui tá aqui pra qualquer situação aqui tamo junto segue segue o canal quem não é inscrito quem tá aqui pela primeira vez se inscreve a gente vai ter mais vídeo maluco como esse foi só um teste foi só um teste reforçando foi só um teste nesse caiaque não é pra esse tipo de motor mas por aí você tem noção do quanto ele resiste e agora o vídeo já acabou torcei com o lente agora a gente vai ficar brincar aqui na beira pra ver o limite dele e quem sabe virar o caiaque agora é pra virar o caiaque viu agora é pra acelerar no máximo e ver se esse caiaque vai virar no 30 ainda a gente vai meter no máximo agora o 30 passei do limite eu passei do limite passei do limite tava tranquilo eu quis exagerar tava tudo top tava tudo top porra sacanagem e aí e aí